Vamos farinha, minha mãe. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Minha mãe fez um desafio surpresa pra mim no sábado, quando a gente tava no centro. Só que no decorrer do vídeo, não saiu bem como ela queria. Se vocês querem saber por quê, deixa o like, se inscreve e acompanha o vídeo aí. E, Annali, tu quer essa cestinha e a gente ia de comprar? Ah, eu quero. Tu pode pegar o que você quiser. O que eu quiser? O que você quiser. Ai, meu Deus. Mas tem um detalhe. Qual? Tem sempre de detalhe. Depois vai ter uma cor. Se o que você pegar daquela cor, você não leva. Ai, ai. E você não vai saber qual cor é. Aqui a galerinha vai saber. Eu vou mostrar aqui, tá na minha mão. Eu queria ver a cor. Tá bom. É, deixa eu ver. O que que eu posso pegar, gente? Ai, que bonitinho. Olha o tanto de lápis. Ai, eu vou pegar. Já vai pra cestinha? Isso, já vai. Mas vai caber na tua cestinha? Vai. Tem caber na cestinha? Eu faço caber, mãe. Ih, então não vai caber mais nada. Ah, eu vou no colo, então. Não, tem caber na cestinha. Ah, mãe. O desafio é esse? Um, vou pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, eu acho que essa cabe, né? Isso cabe. Vamos ver outra coisa. Bora pra cá que eu acho que tem mais coisa interessante. Ai, ai. Essas coisas de material, gente, olha Olha, a pena que não é mês de Natal, né? Porque senão que me daria, gente Ai, olha essas canetinhas Nossa, que top Aqui é um negócio do tipo de carimbo Ai, eu vou querer Eu vou querer Já vai encher a tua cestinha Olha aqui Aqui tem coisa pra cabelo Chegou onde tu queria, né? É O que será? Ai, gente Lembrando, se tiver aquela cor misteriosa Tu não leva Ai, gente, tá difícil? Que a gente tem que, tipo, tentar deduzir que cor que é Eu acho que tudo daqui por enquanto eu vou poder levar É? É, eu acho Não sei Eu acho Ai, pra eu fazer... Pera que eu peguei dois, meu Deus Pra eu fazer a caixa com minha trancinha De tererê no cabelo Ai, eu vou querer Eu posso, né? Não sei Eu vou querer Ai, gente A descova de cabelo Que todo mundo Que todo mundo Tá ventando Porque daí o cabelo fica lisinho Oi? E eu vou pegar Eu vou pegar Essa daqui também é bonita Será que eu pego essa? Ah, não Vou pegar aquela Gostou mais a vermelha? É Eu gostei É uma das minhas cores favoritas O vermelho? É, eu acho que o vermelho não Eu achei que era o amarelo Vermelho é minha cor favorita Mas vermelho é uma das Hum, então tá Ai, tomara que o vermelho não seja Porque eu tô pegando bastante coisa vermelho aqui Deixa eu olhar o que tu já pegou ali Nossa Bastante coisa Será que é algo pro nosso cachorro? Ah, que esse negócio deu com gel Tem sempre cimento hidratado, né mãe? Ai Ai, eu queria pegar esse por ser rosa Mas esse daqui é de pandinha Ai, eu vou pegar de pandinha, mas é bonitinho Ai, eu queria um rosa Será que não tem a queirosa? Ih, de pandinha Ah, não tem Ah, vai vermelho mesmo, meu Deus Eu só vou no vermelho Porque é Eu quero um brinquedo E o brinquedo fica pra cá É Essas canetas também são bonitas Só que eu já peguei um monte de lápis, aliás Então Ai, eu quero um brinquedo E eu quero um brinquedo bem bonito E grande, gente Vamos, farinha não Vamos, farinha, mãe Essa é boa Ai, olha Eu não te contei que vai ser com teu cartão, né? Para, eu nem tenho cartão Olha, gente Ai, eu gostei, mãe Daí pega as pecinhas E monta, tipo, e vai formar um desenho E aqui atrás tem um negócio de instrução De desenhos que dá pra fazer Ah, é bem interessante Mas tu lembra, ele é bem colorido, né? As chances de ter a cor É grande Só que essa é uma dica É uma dica que eu te dou, né? Ai, gente Eu falei que esses daqui tem pouquinha cor E eu acho que não encantou nenhum deles Será? Acho que eu vou poder levar tudo Já pensou? Meu Deus Ai, que bonitinho Eu tinha, gente Eu gosto muito de comprar naqueles eventos, sabe? Que daí eu sempre pego esses cachorrinhos Quem aí de casa já teve? Se você já teve, deixa o like e se inscreve Que a gente pega numa cordinha dele e vai Uau, uau, uau Uau, uau, uau Ai, ai Olha esse, então Que lindo Um monte de massinha Será que tem outro? Só que é muito colorido Tem mais 106 Muito colorido Tu tá só pegando coisa grande É porque eu gosto desse coisa Olha, gente Aquele negócio de box Ai, ai, ai Olha a minha cabeça Ai, ai Olha Olha Não vai caber Porque se não, olha Ai, gente Não tá cabendo quase nada aqui Será que eu tirei esse daqui Pra caber outros Tu é que sabe Eu vou tirar Vou deixar aqui mesmo Ufa, que eu tirei Ai, a gente vai pedir eletrônico Será que tem de outra cor? Não Ah Mas olha, mãe É que a gente pode Sério que é o único? É Porque depois Eu sou rosa Eu não quero rosa Porque já não é mais Do Né Do Mário Ai, mãe É vermelho Mas tudo bem, né Tudo bem Deixa que vai ser tudo vermelho Eu tenho certeza Que vermelho não é Então eu vou poder levar tudo Ai, eu quero mais uma coisa só Eu vou tentar caber Vai tentar caber Eu vou tentar caber Aqui, aqui Olha, mãe Mãe Esse daqui tem que dar Tem que dar Olha Ele é brilhoso Olha isso Ai, mãe Eu vou botar esse daqui, tá? Eu vou pegar esse daqui Você que sabe Preto, então? Isso Vou usar que eu vou botar Bem preto Pra dar minha unha Mas é bem forte, né? Então eu vou pegar esse daqui Eu acho que é isso, mãe Acho que é isso Quero ver como é que ficou essa cesta Cheio, né? Acho que vai ser isso Será que vai dar? Não sei Hora da verdade Qual que era a cor? Não vou mostrar Mas vamos dizer o que que tu leva O que que tu não leva Tá Então vamos lá Eu levo esse pop-it eletrônico vermelho Ele é vermelho? É vermelho Porque tem a parte vermelha e verde Só que a daísta daqui É vermelho Você não leva Ai, meu Deus O que será? Vai põe a dali, ó Eu acho que eu já sei A caixa é verde Tá achando que a cor é verde É ela Você não leva Você não leva Não tem nada Não tem nada, velho Tem que ir Então não é vermelho, né? Ela vai descobrir a cor que é a gente Deixa eu mostrar aqui na minha mão Você não vai me ver Eu acho que eu estava pensando que era preto Porque esse daqui também tinha preto Espera, então Eu não vou poder levar esse Não Eu não vou poder levar Esse que quer dizer os carimbos vermelhos Quero ver Os carimbos vermelhos Não Eu não vou poder levar esse Não Ah, mas pelo menos o esmalte eu vou fazer, né? Só assurou o esmalte? É Sério? Sim Então tu vai levar o esmalte Eu não sei Esse daí tu vai pagar, né? Claro, é o combinado Então bora lá Vendeu tua compra? Não Vendeu pouco Vendeu pouco Não conseguimos Falei a minha mãe Não conseguiu falir dessa vez? Não foi hoje Mas tu escolheu justo vermelho Ou vou fazer o quê? Mãe, era uma das coisas mais bonitas de lá Como ficava Gente, como vocês viram No decorrer do vídeo Eu me dei muito mal, pessoal E minha mãe nem queria postar esse vídeo Porque ela achou que ia ser muito sem graça, né, gente? Eu só levar um esmalte Aliás Eu nem gostei da cor dele, gente Na minha unha Eu pintei E ai, gente Parecia que eu tinha passado bom bril na minha unha Isso sim, pessoal Mas mesmo assim Eu convenci ela E já que eu não ganhei Toda aquela coisa legal Que tal eu ganhar O seu like E a sua inscrição? E ai, vira meu inscrito? E se vocês querem Uma parte 2, né, gente? Eu tentando me dar melhor E não só levando Um esmalte Já comenta aí nos comentários Alguma cor pra eu fazer Na próxima vez Que eu não possa levar Com aquela cor Bye 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 Tchau!